E mano, bora começar mais vídeo aqui no canal Agora tá meio parado, mano Tava sem postar vídeo Mas agora voltamos Deixa eu fazer um bagulho aqui Aventou um pouquinho o som do jogo Eu não vou ficar falando muito Primeiro episódio desse jogo que eu não sei o nome Lembrando, tá com hack, hein gente O jogo tá com hack Dinheiro infinito Aventou um pouco Deixa eu melhorar a salm aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Lição concluída. Aqui o dia infinito. Já melhorei no máximo o personagem. Será que tem que melhorar de novo? Ah não. Tá no máximo. No máximo do máximo. Tô fazendo uma missão pra ver se aparece um mercador pra eu comprar uma nova. Tá no máximo. Tchau. 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 Depois que você faz a missão Vem falar com ela o que ela te dá A Glock Não sei se é Glock Deixa eu te comprar a arma Vem falar com ela Pelo carai Deixa eu ver aqui qual arma que eu vou usar Qual que eu não vou Esse aqui com certeza vou usar O que eu vou usar Essa arma aqui tem 19 de poder Só pra você ver a diferença 19 30 Muito mais forte Melhor essa 12 aqui também Essa arma aqui eu nem vou usar tanto Mas vamos melhorar também É a única sub que nós temos O único fuzil Mas eu não, não é metralhadora Porque é 762 Também é fuzil E aí 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 Eu não acabei de comprar uma porra Decau até a cara Ok. Ok. Eu sei que essa máquina é muito mais forte, mas eu não gosto dela. Ok. Estou procurando para mim? Sim, sim, senta-nos! Nós temos um problema muito sério. Nós saímos de suprimentos na semana a semana. O que? Nós estamos fazendo ótimo. Olha só esse goulash. Você não quer saber o que é feito de um galo, mas eu acho que todos irão ter um bom dormir amanhã. O que é que eles vêm, e nós precisamos ver se isso é possível. Nesse galo aí, olha, que eles estão flitando, desenhando. O mano de vacilão. Eu estava discutindo com o Frank. Ele propôs para comer você primeiro. O que é um maldito. O que é alguém que gostaria de comer eu? É difícil dizer. Mas eu ouvi Lila dizer que você é uma espécie de amor. O que é que eu sou que tem no quarto dele? A cachaça. Aqui o cinto negócio. Sempre para no lugar quando aparecer essa opção. Porque talvez apareça alguma missão com o easter egg. Easter egg não, né? Mas lá mais pra frente vai aparecer um ZT muito louco. Se vocês curtir o vídeo e dar like, eu posto mais. Vai, seca só. Ola, tem algo errado comigo, pai. Abato, mano. Era uma armadilha, olha só, mano, de vacilão, cara. Cara, se você me engano, eu joguei esse jogo. Otários. Agora pode voltar pro jogo, que não tem mais nada. Aperto aqui de novo e vai. Caramba, vai dar 20 minutos de jogo. A próxima vez eu vou cortar essas... Carregando essas... Entra aí. Não entra, né? Carregando o jogo, a missão. Ninguém vai ver esse vídeo. Vai ficar vendo 18 minutos, 20 minutos. Carregando o jogo. Certo. Tampal. Tampal. Pena. Tampal. Tampal. Vamos lá. Vamos lá. Comida! Não tem esse zumbi atário. Já era. Missão concluída. Esse vídeo vai dar uns 25 minutos. Dá um corte. Vamos jogar só na granada. Vamos lá. 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 Foi assim, mano. Foi assim essa missão. Né? Vai, tá pegando. Ah, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, fechou? Deixa eu ver o que tem novo aqui. Ah, que ele comprou os bagulho. Ó. É, mano, esse vídeo é ficando por aqui, mano, tá ligado? Só vou entregar a missão pros caras aqui pra me ganhar os pontos. Eu vou terminar o vídeo. Agora não, depois eu pego essa missão. Eita, porra, peguei que eu nem vi. Essa forma aqui é melhor, tá, gente? Eu sei que tem pra comprar lá, mas... Fechou, mano. Esse vídeo é ficando por aqui. É nóis. Falou. Calma aí, calma aí, calma aí. Antes de eu sair, na moral, mano. Se alguém ver esse vídeo aí, dá um like aí, na moral, cuzão. Vão chegar a 10 likes, porra. Chega a 10 likes, eu juro que eu posto o próximo vídeo. Falou. Antes de eu zerar a sua manhã, eu pego nel tô hot. E aí E aí E aí